Se é de batalhas que se viga a vida, vende a outra vez Viu? Há pouco? Foi o que eu lembro daquela noite de 29 de novembro de 2016 50 segundos Esse foi o tempo médio Entre os motores se desligarem As luzes se apagarem E o impacto do avião 50 segundos Imagine vocês, pessoal Acordarem no coma depois de 5 dias E receber a notícia Que o teu avião caiu Que tu perdeu o teu principal instrumento de trabalho Que tu perdeu praticamente todos os seus colegas de trabalho E que tu tem que encerrar tua carreira precocemente com 24 anos Então imagine vocês Até que ponto você entende O quão privilegiado é a sua posição Estar vivo Ter seus colegas Estar junto deles Valorize a simplicidade, pessoal E quando eu falo isso É as coisas mais simples que a gente faz no dia a dia E que a maioria das vezes a gente não se dá conta A gente não dá o devido valor Meu maior sonho Depois de tudo que aconteceu Era fazer isso que eu estou fazendo agora Caminhar Dar até uma corridinha Uma coisa tão simples Que fez uma diferença gigantesca Depois que eu Perdi todos os meus amigos Perdi meu principal instrumento de trabalho Então não vamos deixar Passar por alguma dificuldade Que isso é normal A nossa vida é feita de altos e baixos De alegrias, de tristezas Então não vamos deixar passar por alguma dificuldade Para valorizar as coisas assim O cantor a voz O cozinheiro paladar E eu, um atleta de alta performance Com 24 anos, sim, no auge da minha carreira Perdi minha perna É o principal instrumento de trabalho Para que vocês entendam um pouco melhor Quais eu perdi as duas Hoje eu tenho 20% dos movimentos Do meu tornozelo esquerdo Eu tenho uma haste de 26cm Eu tenho 4 parafusos Eu enxerguei a pele da coxa Para colocar no meu tornozelo Então hoje a minha perna boa é a prótese Por incrível que pareça Então hoje ela me ajuda muito no dia a dia Tanto tempo que eu posso ficar em pé Caminhar Então só para que vocês entendam um pouco melhor Claro que aí na frente eu vou Ir mais a fundo de todas as lesões que eu tive Eu vou te ter uma haste de 4 parafusos Eu vou te ter uma haste de 4 parafusos O que é isso? Eu vou te ter uma haste de 5 parafusos